Música Meu pensamento se volta para ti E meu coração se ilumina e sorri, Senhor Meu Deus, Senhor Meu Deus Ouve a voz do coração Daqueles que te ouvem atenção Ouve o clamor da nossa alma Pedindo para ti o teu santo Espírito De Deus, Senhor Espírito de Deus Como água vem refrigerar Com sede nossa alma está Aventurecer No reino de Deus Aventurecer No reino de Deus Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invoca-o Enquanto está perto de nós Senhor Senhor Espírito De Deus Deus Ilumina nosso coração Traz entendimento e visão Guia-nos pelo teu caminho Olhando os passos do Senhor Oh, meu Deus Obrigado Obrigado por me perdoar Oh, Senhor Obrigado por me salvar Olá Luas Segunda A CIDADE NO BRASIL